Boa tarde, abdô ciclismo de estrada 12h55, estamos aí no litoral leste, estamos aqui saindo de casa, já depois do almoço, a bike ficou em casa e hoje mais tarde o treino vai ser ali, na areia fofa, 5km andando na areia fofa, pegar força e resistência, faço um treino desse de manhã, para lá, para oeste vamos ao Beach Park, para leste vamos para a Praia do Barro Preto, aqui é a Praia do Presídio, 37km da capital cearense, mais adiante temos o Hotel Jangadeiro, mais à frente ainda Hotel Donana e essa coisa pacífica e exuberante aí, tranquilo, quando for no pôr do sol, isso aqui está lindo, isso aqui está repleto de água e o sol descendo aí a oeste, se tiver um tempo eu vou filmar para vocês aí, já cheguei, era 10h, não tive condição de fazer o treino, mas pela manhã vai dar certo, amanhã e a tardinha né, já que eu não estou pedalando, mas tem que sempre estar se movimentando aí, para quando for pedalar no final de semana, você não está tão, tão aquém do seu limite né, então está aí o visual aí ó, top, lembrando que a água está correndo aqui para a esquerda, simbolizando aí que a maré está secando né, ainda vai ficar mais seco do que isso aí, mais adiante nós vamos filmar ali mais à beira do mar para vocês aí, braço grande, abdul, ciclismo de estrada, estamos aqui no dia 13, exatamente faltando 2 minutos para 13 horas, 13 de outubro, abraço a todos os ciclistas aí do grupo, mulheres, homens e jovens, valeu!